Meus pés E hoje estou perdido, o sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor, mas e depois? E quando o dia clarear, quero viver do teu sorriso o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar